Nesse toque manso Os medroso fugiam de medo Corrimento de mulher fosca Destrave a chinelinho de dedo Eu como não sou de briga Só abraçava aquele mulheredo O fedor de porfa e farmacete Se espalhava naquele griteiro O fedor de porfa e farmacete Se espalhava naquele griteiro Eu não corro e também não brigo Tocos carcanha crivado Ui, ui, ui De roseta e bicho de pé Enquanto os valentão se mata Eu vou acarmando o corrimento das mulheres Eu não corro e também não brigo Tocos carcanha crivado Ui, ui, ui De roseta e bicho de pé Enquanto os valentão se mata Eu vou acarmando o corrimento das mulheres Vou fazer um verso grimado pra parar com a briga Uns aqui brigam por cachaça Outros por valentia Os medroso que tão certo Se esconderam debaixo dos vestidos das gurias Eu sou macho Mas desta vez eu senti um frio Descendo no fio do lombo O bebê tava tudo cagado As sorteiras e viúvas frescas O corrimento era bem maior As morenas, carvão e picomando Semijavam naquele valor As loiras com pendão de milho Descabelavam no meu redor Voava fiafudo e vestido Passava aí no corredor Faísca de faca unhada Alumeava gai teu tocador Faísca de faca unhada Alumeava gai teu tocador Eu não corro e também não brigo Tocos carcanha crivado Ui, ui, ui De roseta e bicho de pé Enquanto os valentão se mata Eu vou acarmando o corrimento das mulheres Eu não corro e também não brigo Tocos carcanha crivado Ui, ui, ui De bicho de perroseta Enquanto os valentão se mata Eu vou acarmando O corrimento das morenas As loiras também brigavam com o patente O meu verso é um manancial De rima e inspiração O munheiredo tá extraviado Tá apartando o homem no salão Dizem que são sete mulher pra cada homem É mentira Tem mais de vinte que me querem E que achou? Eu não corro e também não brigo Tocos carcanha crivado Ui, ui, ui De roseta e bicho de pé Enquanto os valentão se mata Eu vou acarmando o corrimento das mulheres Eu não corro e também não brigo Tocos carcanha crivado Ui, ui, ui De bicho de perroseta Enquanto os valentão se mata Eu vou acarmando o corrimento das morenas Eu não corro e também não brigo Eu não corro e também não brigo Tocos carcanha crivado Ui, ui, ui De bicho de perroseta Quanto os valentão se mata Eu vou acarmando o corrimento das morenas Das nuvidas Loira De tudo Carro, carma Carma, pare com a briga O que é isso? Ô, 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 DJ Me narga com uma coisa a mais, carma Um jaz Alguma coisa pra carmar Pra apaziguar esse povo Pare com o corrimento, por favor Tem boia à vontade Tem cueca virada Tem chico balançado Bocando com leite Tem até uma nega maluca Prontinha pra ser comida Escorrendo nas veradas Carma, carma Essa tá pra todo mundo Vamos chegando Vamos comendo Pare com a briga Pare com o corrimento, por favor O que é isso? Vamos chegando Tem pra todo mundo Chegue O que é isso?